Kulke impressiona com foto ao lado de prêmios individuais em 2021. Gratidão eterna. Um dos principais destaques do Atlético Mineiro nesta temporada, Kulke publicou nesta sexta-feira, 17. Uma foto na qual pós ao lado dos prêmios individuais de 2021. Na legenda, o atacante agradece e revela que chorou após o jogo contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, refletindo sobre a boa fase na carreira. Poderia escrever o maior texto do mundo, e certeza que não conseguiria expressar tamanha gratidão a Deus por tanta bênção. Ontem, depois do último jogo do ano, me peguei no canto sozinho, e comecei a chorar e agradecer a Deus por tudo. E também perguntei se realmente eu sou merecedor de tudo o que Ele vem fazendo na minha vida, tanto pessoal como profissional. Gratidão eterna, meu Deus. Na foto estão todos os prêmios individuais que ganhei em 2021. Obrigado aos meus companheiros, vocês foram fundamentais e me ajudaram muito, escreveu ele no Instagram, além de craque e artilheiro do Brasileirão. Kulke ainda levou a bola de prata de melhor atacante chuteira, e bola de ouro da Copa do Brasil. Esses prêmios são só os principais. Mas o jogador recebeu tanto outros por conta da performance que ajudou o galo a garantir o estadual, Brasileirão, e Copa do Brasil. De férias, Kulke agora está curtindo os merecido descanso com os pais e a mulher. Em stories do Instagram, o atacante não esqueceu do galo, e publicou um vídeo no qual houve funk em homenagem ao Atlético Mineiro com o refrão, ai credo. O galão ganhou mais uma vez, além de craque e artilheiro do Brasileirão. Kulke ainda levou a bola de prata de melhor atacante chuteira, e bola de ouro da Copa do Brasil. Esses prêmios são só os principais. Mas o jogador recebeu tanto outros por conta da performance que ajudou o galo a garantir o estadual, Brasileirão, e Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, comentem, o vídeo, e ative o sininho, para receber mais vídeos.